Hoje Hoje eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe, eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo, pois preciso entender Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E que tem quatro com o pincel da ilusão Batuei você pra sempre dentro do meu coração Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito de não dar pação Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir E que a vontade eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir E que a vontade eu estou aqui Quem é que te garante que não sou como você Num momento mais bonito Quem é que te garante que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir E que a vontade eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir E que a vontade eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir E que a vontade Eu estou aqui Foi igual a chuva Molhando a poeira Que está no chão Você foi chegando E se apossando Do meu coração Entrou pelas ceias E encharcou meu corpo De tantas maneiras Que eu fiquei Lhada e molhada De amor Pela noite inteira Feito a enxurrada Levando a noite Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Que me fez lembrar Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e cai embora Depois vem o sol Feito a enxurrada Levando a enxurrada Levando a enxurrada Você foi amor Você foi amor Você foi amor Vendo amor e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Quando você Quiser dormir Quiser sonhar Meu colo é pra você Quando você Quiser sorrir Me cavalgar Meu corpo é pra você Te fiz um versinho tão bonito Vem ouvir Fiz um sonho lindo Estrelado por você Fiz uma esperança E plantei dentro de mim Será que vai nascer? Fiz o céu Aonde a estrelinha É você Envejei Noé Fiz uma arca Só pra nós Creio em profecias Acredito em Malmé Fiz você Tão meu Qual Maria De José Quando você Quiser sorrir Me cavalgar Me cavalgar Meu corpo é pra você Te Te fiz um versinho Tão bonito Vem ouvir Vem ouvir Vem ouvir Fiz um sonho lindo Estrelado por você Fiz uma esperança Fiz uma esperança Qual Maria Qual Maria De José Qual Maria Qual Maria Qual Maria E qual Maria No segundo andar, meu apartamento, a sala tão fria O vento batia na minha janela, meu rosto molhado Lágrimas caíam sobre o tapete da sala vazia Aqui não tem vida, pois a minha vida já não existia Veio o desespero, saí como louca, correndo pra rua Estava semi-nua e abracei você, implorando ajuda Me desculpe amigo, tudo tem seu preço, não me deixe agora Me leva pra algum lugar, preciso falar Vou desabafar, perguntar a você Já sofreu de amor, já se apaixonou por alguém um dia Você vai me entender, ao saber o porquê A minha loucura se inseminua no meio da rua Meu amigo gosta, esta dor não passa Minha alma rasga, meu peito explode de tanto chorar De amores brinquei, de amores duvidei Hoje estou sentindo o abismo ao passo dos meus pés Meu amigo gosta, esta dor não passa Minha alma rasga, meu peito explode de tanto chorar De amores brinquei, de amores duvidei Hoje estou sentindo o abismo ao passo dos meus pés De amores brinquei, de amores duvidei Hoje estou sentindo o abismo ao passo dos meus pés Hoje estou sentindo o abismo ao passo dos meus pés E se divertir como eu tez Existindo o o abismo ao passo dos meus pés Existindo o bastante Entendimentos Agora estou sentindo o abismo de fiss Quem vai serERT Quem vai ser assassinada Quem vai ser assassinada A minha alma De amores Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem é que vai me dar a vida que você roubou? O que será de mim? Quem vai me dar aquele amor que você não entendeu? Quem vai compartilhar comigo desse sonho meu? Quem vai dar a vida ao personagem que você matou? Dizem que uma dorinha só não faz verão. Vou te prender, vou te prender, vou te prender No laço da minha paixão Vou te prender, vou te prender, você vai ver Pra não sair mais do meu coração Vou te prender, vou te prender, vou te prender No laço da minha paixão Vou te prender, vou te prender, você vai ver Pra não sair mais do meu coração Eu quero um bem, um abraço e um carinho Traz um amado pra matar o meu desejo Acenda o fogo da paixão, um bocadinho Ai que vontade de provar esse teu beijo Pião tomado, quando chega apaixonado É o bicho matuado, a gente faz o que quiser Todo valente tem seu dia de descanso Pião bravo fica manso Com carinho de mulher Vou te prender, vou te prender, vou te prender No laço da minha paixão Viajando pra mato Deixo a parecida do tabuado Lá conheci uma morena Que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena por Deus Confesso que estou solado Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Dois meses Juntinho dela Eternamente serão lembrados Pedaços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem dela de um anjo amado Dois meses passaram logo É no topo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Se alguém fala em mato Se alguém fala em mato Do seu lance do peito despedaçado O pranto rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei Jamais eu esquecerei a parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Se senta dias apaixonado Se senta dias apaixonado Deixei minha querida Mas pintei meus sonhos Com as nossas cores Deixei minha querida Como está o que faz com quem sai Se está feliz ou não Porque não, talvez sim Eu não sei Quem diz ao coração Pode ser que eu guarde este amor Mas guardo só pra mim Sem saber, sem saber Se esta noite Será que está feliz Eu não estou sozinho De você sei tudo Uma palavra basta Pra girar meu mundo Você está tão belo Deixe eu te olhar Mas agora é tarde Pra te acompanhar Te busquei tanto Não gostar meus sentimentos Como está o que faz com quem sai Se está feliz ou não Por que não, talvez sim Se eu não sei Quem diz ao coração Pode ser que eu guarde este amor Mas guardo só pra mim Sem saber, sem saber Sem saber se esta noite Será que está feliz Se está feliz Como está o que faz com quem sai Se está feliz ou não Se está feliz ou não Por que não, talvez sim Eu não sei Quem diz ao coração Pode ser, sem saber Pode ser que eu guarde este amor Mas guardo só pra mim Mas guardo só pra mim Mas guardo só pra mim Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir Nossa cama está vazia Ela sente noite e dia Falta de você aqui Eu não consigo entender Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu erro e peço perdão O meu pobre coração De tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Você iria voltar Para apagar essa dor Que está no meu dedo A me machucar Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir Nossa cama está vazia Ela sente noite e dia Falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu erro e peço perdão O meu pobre coração De tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Você iria voltar Para apagar essa dor Que está no meu dedo A me machucar Se você estivesse aqui perto de mim Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse Se você sentisse o que eu sinto agora Você iria voltar Para apagar essa dor Que está no meu dedo A me machucar Já falei pra você Esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, de assistir esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, são busa de fogo Nem parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento profuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Não sei se te expulso, ou pego minhas coisas e vou lá vim embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, são busa de fogo Nem parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Não sei se te expulso, ou pego minhas coisas e vou lá vim embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em medo e dá voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo e menos e nos beijar agora Um dilema tão grande de renunciar São conflitos, conflitos que vi um olhar O meu corpo adormece, o sorriso estremece ao te tocar Madrugadas que chegam pra me assustar Uma flor, esse medo de não te encontrar Só eu sei que os meus olhos irão enxergar através dos céus Para a canha Para a canha Deixe a palavra ver por mim Saiba que o amor é criança e precisa de nós Deixe que o sol nos enxugue pra sempre O branco Deixe que Deus nos sorriar por te amar tanto Madrugadas que chegam pra sempre Madrugadas que chegam pra me assustar Deixe que o sol nos sorriar por te amar tanto Deixe que o sol nos enxugue pra sempre Deixe que o sol nos enxugue pra sempre Quem já nem se lembra dos grandes boleros, perfilha Cravos na lapela, meia-luz e o papo sussurrado assim As mulheres de batom rosa chocam, homens decididos O romance começava e o perfume que ela usava, jazmim O solo de pistola, congo e fiolinho Eu cada vez sentindo, teu coração em mim O solo de pistola, congo e fiolinho Eu cada vez sentindo, teu coração em mim Amor dos velhos tempos, delícias do passado Me deu tanta saudade, do bem que dorme em mim Hoje tantos anos se passaram, somente esse amor ficou Hoje eu caminho lado a lado, com a tristeza, com a dor Quanto mais eu olho, me convenço, são recordações Velhos tempos, loucos, pensamentos, grita, coração O solo de pistola, congo e fiolinho Eu cada vez sentindo, teu coração em mim O solo de pistola, congo e fiolinho Eu cada vez sentindo, teu coração em mim Amor dos velhos tempos, delícias do passado Me deu tanta saudade, do bem que torne em mim Amor dos velhos tempos, delícias do passado Amor dos velhos tempos, delícias do passado Deu tanta saudade, do bem que torne em mim Amor dos velhos tempos, delícias do passado